MÚSICA Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre a maldade, a perversidade e a caguetagem do nosso grande BR, o maior BR de todos os tempos, o BRKS Edu, que cometeu um pequeno deslize no Twitter e o seu nome foi levado a júri popular lá no tribunal da Cracolândia. Bom, eu quero dar os meus dois centavos sobre esse assunto que eu acho que é importante e muitas pessoas que seguem o canal enxergaram a coisa dessa forma, a perversidade do grande BR. Como o grande BR foi sádico em entregar para a Polícia Federal, para a Interpol, o cara que estava lá fazendo uma modificação do jogo Mario Land 2. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui, para que eu continue trazendo esse conteúdo maravilhoso para você, conteúdo que você só vê. Aqui, me segue lá na NimoTV, para você acompanhar as lives do canal, nimo.tv barra louco baltar, a gente está fazendo cine baltar direto lá e está batendo popularidade de mais de 3 mil, seja lá quantas pessoas forem isso, mas a popularidade cresceu bastante e a galera está se amarrando no cine baltar com os comentários do sinófilo Rodrigo Baltar. E também, se você estiver querendo comprar algo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop, Amazon, tudo que você comprar, você vai estar ajudando o canal. Basta entrar pelo link, procurar o que você quiser, efetuar sua compra, que eu vou receber aquela comissão marota e isso ajuda muito para o funcionamento harmônico aqui do canal. Bom, recapitulando tudo o que aconteceu, o grande BR acabou retweetando um tweet do Coelho no Japão, que é um cara que é uma franquia da Nintendo aqui no Brasil. O Coelho no Japão é um cara sensacional, se você não segue ele no Instagram, o Instagram dele é muito maneiro, o cara trabalha um monstro lá no Instagram para divulgar as paradas da Nintendo e é difícil para cacete você defender a Nintendo, e o cara faz isso com muito afinco, com muito amor e ele critica bastante também a Nintendo lá no canal dele. Eu não sigo tanto assim as coisas no canal, porque realmente a Nintendo para mim, cara, é como eu repeti ontem na live, né? A melhor coisa que a Nintendo fez desde o Super Nintendo foi a camisa da Fiorentina lá em 1998, ontem um sub me lembrou dessa célebre frase aqui do canal. Eu falei já, sei lá, lá em 2017 quando os caras da Nintendo me atacaram pela primeira vez, e eu mantenho essa posição, embora a Nintendo tenha, assim, alguns bons jogos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? Porque algumas pessoas que seguem o canal enxergaram essa atitude do grande BR como algo maldoso, né? E o Coelho do Japão fez o retweet lá de um cara que estava modificando o jogo Mario Land 2, o grande BR viu aquela parada ali, retweetou também e falou assim, olha esse fã aqui de vocês, Nintendo, marcou a Nintendo oficial lá dos Estados Unidos, eu não sei se a Nintendo oficial é a dos Estados Unidos, é a do Japão, é o Digplay, é a Yakuza, eu não sei de onde que é a Nintendo oficial, mas ele marcou a Nintendo América lá, e falou assim, olha esse fã de vocês aqui, eu acho que ele está querendo um processinho. E o grande BR, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu entendi, ele estava fazendo uma crítica à Nintendo, né? Porque dizem, eu não sei se isso é verdade, né? Eu até achava que isso fosse mentira, que a Nintendo processa quem modifica os jogos dela, quem usa emulador e tal. Eu não acredito que isso seja verdade, mas a galera diz que é verdade, né? Eu nunca li nada sobre isso, só sei que a Nintendo já derrubou alguns sites, né? E processou também site de ROM. E aí a empresa está totalmente dentro do direito dela, né? Eu sei que as ROMs e os emuladores são, pô, incríveis pra você preservar a memória dos jogos antigos, sem que você precise ter, pô, sei que você precise ser um acumulador, né? Tem uma porra de um console velho pra caralho, cheio de poeira lá, e ficar igual esses caras gordos aí fazendo vídeo retro e tal, de vídeo em vídeo. Pô, eu comprei aqui o meu Super Nintendo, o cara nunca vai jogar aquela merda, só pegou aquela porra ali pra poder encher o saco e fazer vídeo na internet. Então as ROMs são maneiras, mas a empresa está dentro dos direitos dela, né? A empresa poderia muito bem não ser babaca o suficiente de processar quem faz isso, né? Porque de uma forma ou de outra está mantendo ali a memória daqueles jogos que pertencem à empresa até hoje. Então o BR quis fazer uma crítica em relação à Nintendo, só que o tiro saiu pela culatra, né? Porque a galera que tá lá no Twitter, né? O tribunal da Cracolândia, não sabem reimar a ré com cré. Os caras não têm, sei lá, um mínimo de arrumação intracromossomial pra poder entender o que o cara quis fazer. E ele quis, na minha opinião, fazer uma crítica a essas atitudes que são inescrupulosas da Nintendo e ninguém entendeu. Eu tinha visto até no Discord a galera comentando isso à tarde, né? Eu entrei assim no Discord, eu fico de olho em vocês lá, o que vocês estão fazendo lá no Discord, tá ligado? Tô sempre de olho lá. E eu vi o pessoal comentando, caralho, BRK, esse é 2x9, 2xpapos do caralho, 2xcaras, 2xcaras. E eu procurei, assim, o que que era e vi esse post e falei assim, caralho, o cara falou zoando essa porra. Peguei e não me liguei naquilo ali, né? E quando chegou a noite na live, o pessoal falou assim, porra, BRK foi cancelado, BRK foi cancelado, BRK foi cancelado. E, cara, o que mais me espantou, assim, que a gente sabe que o Twitter é assim mesmo, né? As pessoas estão ali, há um, como diria Humberto Gessinger, né, na Revolta de Dandis, em 1991 ou 2, há um guarda em cada esquina esperando o sinal pra transformar o banho de piscina numa batalha naval. Lacrei. Mas é exatamente isso que acontece, né? Tem um monte de gente ali de olho em você, tem um monte de gente de olho em você no Twitter, esperando um pequeno deslize, um pequeno pensamento dúbio que você botou ali pra poder tentar acabar com a tua vida de alguma forma, a tua carreira, pra poder te prejudicar de alguma forma, por mais que o prejuízo seja mínimo, como é o caso lá do GRANDE BR. Eu acredito que isso não vai macular a imagem do nosso GRANDE BR, que é o maior BR de todos os tempos, não vai nem arranhar o que o cara é, o que o cara significa aqui pro YouTube brasileiro. Mas os caras tentam, mesmo assim, né? Eles tentam, e a grande maioria das vezes, a grande maioria dos cancelamentos, ele, o tiro sai pela culatra, né? Os caras tentam cancelar, aí fica aquele retardado ali dentro daquela bolha, cancelando o cara, falando um monte de coisa, um monte de retardado mental, né? Que não tem mais o que fazer. E até que uma hora alguém enxerga e fala assim, pô, mas não é bem assim, né? Aí a parada começa a divulgar, 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 e as pessoas acabam vendo o outro lado da moeda. E aí fica tudo bem, né? Os canceladores descansam, os outros caras descansam, o cara fica ali, talvez, com alguns arranhões, tirando raras exceções, né? Que foi o que aconteceu lá com a Mil Graus, os caras foram imbecis, né? Mas estão aí, né? Estão aí, pagaram um preço altíssimo pelas babaquices que fizeram. Então, me surpreendeu, assim, que muita gente não tenha conseguido entender, né? Que aquilo que o BR fez foi uma crítica às atitudes da Nintendo. O que pode, o que cabe aí é falar assim, pô, mas o BR marcou a Nintendo, o BR tem um milhão de seguidores, pô, é lógico que a Nintendo vai se atentar e vai lá prender o cara, os caras da Yakuza vão lá prender o cara na casa dele. Só que você pode olhar pelo outro lado também, né? Se eu fizesse isso, se eu tivesse marcado a Nintendo dessa forma, eu acharia que as pessoas que me seguem, as um milhão de pessoas que me seguem, iriam criticar a Nintendo pelo que a Nintendo faz. Talvez tenha sido esse o pensamento do BR. Eu acredito que sim. As pessoas se voltaram lá. A Nintendo a gente não vai conseguir destruir. A Nintendo tá fazendo merda aí há 30 anos e não é destruída. Então vamos destruir o BR, vamos destruir alguém, cara. Alguém a gente tem que destruir. Alguém a gente tem que destruir. Então os caras viraram canhão pra cima do BR lá. E ele bloqueou uma porrada de gente. E a quantidade de fãs tristes, falaram assim, porra, agora o BR... Ó, sigo o BR há 20 anos. Eu vi muito desses comentários lá. Eu sigo o grande BR há 20 anos, mas agora ele me decepcionou profundamente. Agora ele foi longe demais. Ele não poderia ter feito isso, mano. Aí o BR ia lá e bloqueou o cara. E os caras provavelmente... Provavelmente não foi só assim, né? Porque a gente não consegue ver a mensagem que foi apagada lá, sei lá, foi bloqueada pelo BR. Mas geralmente os caras chegam xingando, né? Fala, BR, tu é um merda. Tu é um mimado, BR. Porra, BR. Xinga o cara, o caralho, humilha o cara. Depois o cara bota ali o pensamento dele, né? A opinião dele, que geralmente é opinião merda. E o BR bloqueou os caras. Os caras ficaram chorando lá. Um monte de gente chorando. Porra, uma choradeira, maluco. Uma choradeira. Em relação ao que o cara fez, o trabalho parecia bem maneiro que o cara tava fazendo, né? O cara postou a porra no Twitter. E o cara sabe que, sei lá, a Nintendo ia ver essa porra uma hora. Será que as pessoas têm realmente medo da Nintendo? Eu acho que a Nintendo viu. Se é que a Nintendo viu. A Nintendo deve ter visto que nem eu. Olhou aquela porra ali. A Nintendo nem sabe mais se aquela porra ali é um jogo original do Mario ou não. Foda-se. Os caras não estão nem aí pra essa merda. Os caras devem ter visto aquela porra lá, se é que viram, e fizeram que nem eu. Passo pro próximo. Foda-se. Não tem nada de interessante aqui. Mas a galera ficou oriçada e achou que o BR entregou o cara pra Polícia Federal, pra Yakuza, pra que os caras desçam de helicóptero lá e, porra, assassinem o maluco que tava fazendo a modificação do Mario. Que palhaçada. Que palhaçada. Mas isso é pra gente ver como o Twitter é um lugar poderoso, é uma plataforma poderosa, é uma plataforma que a gente tem que tomar muito cuidado porque qualquer deslize, qualquer coisa que se move é um alvo e ninguém tá salvo. Qualquer coisa que você fizer de errado ali, as pessoas podem pegar aquilo ali, deturpar e fazer você perder o seu emprego, fazer você perder teu, sei lá, se você for um cara que tem visibilidade na internet, fazer você perder um patrocínio e tal, alguma coisa assim. As pessoas fazem isso por pura maldade. Elas estão ali ou fazendo maldade ou querendo aparecer e conseguir alguns seguidores. Me impressiona a quantidade de perfis, perfis estranhos assim, de lacradores, né, da galera que lacra, com uma quantidade absurda de seguidor, né. Geralmente fala de política, fala dessas causas aí de movimentos militantes e tal. Geralmente são esses perfis que são gigantes. Mas quando tu vai ver a galera dos jogos e tal, tu vai ver até todo mundo, né. Todo mundo, e você tem que se policiar também pra você não cair nessa merda. Pra você não cair nessa merda, você ir na onda e caralho, como o cara é filha da puta, né. Porque no Twitter a gente parece que tem uma aura negativa ali, uma coisa do mal, que faz a gente sempre olhar as coisas pelo pior lado. Então a gente tem que ficar ali, sempre, sempre alerta pra você não cometer nenhum deslize. E, mas, Baltar, por que você não sai da porra do Twitter, aquela desgraceira lá? Cara, porque por incrível que pareça, a maioria das views que eu tenho no canal, que são pouquíssimas hoje, vem do Twitter. Vem do Twitter, sem nem eu divulgar lá. Elas não vêm do YouTube, não vêm do WhatsApp, não vêm do Facebook, não vêm do Instagram. Elas vêm do Twitter, cara. Do Twitter. E eu não sei onde é que os vídeos são divulgados. De vez em quando eu divulgo alguns ali. E a galera, sei lá, 4, 5, 10 likes, né. Então eu não sei se a galera realmente vê aquilo ali. Mas a maioria dos views vem do Twitter. Eu já fiz, já falei coisas ali no Twitter também, que a galera interpretou errado. Volta e meia, eu perco 100, 200, 300. É só eu falar lá, bolsomito, fudeu. Já perdi, genocida, fascista, desgraçado, filha da puta, quero a sua morte. É umas coisas horríveis, né. Outra vez, acho que foi alguma coisa relacionada ao videogame que eu postei. E apareceu um cara lá falando um monte de besteira, né. E eu peguei assim, fui olhar o perfil do cara, né. E cara, aquilo ali me levou pra um submundo, a Deep Web, do Twitter. O cara ficava retweetando umas porra de uma menina, assim, que solta foto pelada. Se você retweetar, eu mando foto pelada no direct. Um monte de coisa, assim. Um monte de retweets dessas merdas, assim. Falei, caralho, quem é esse? Esse cara é um doente mental. Esse cara é um doente mental. E é esse cara que aparece ali pra te criticar e pra te cancelar e pra fazer de tudo pra poder causar algum prejuízo na tua vida. Por menor que seja. Bom, pelo menos um prejuízo. Hoje eu causei e eu vou dormir tranquilo. Deve ser assim que essas pessoas pensam, né. Ou não sei se elas realmente acham que estão fazendo justiça. Que estão fazendo alguma coisa de bom. Então, infelizmente, a internet tá cheia dessas pessoas, né. Tá cheia dessas pessoas. E é lógico que um cara gigante como o Grande BR, isso daí nem arranha a imagem dele. Mas um cara um pouco menor, né. Se é mal interpretado dessa forma ou então em tantos outros assuntos, né. Imagina o tamanho do prejuízo que o cara pode ter até que as pessoas descubram que não foi bem assim. E o cara tá sendo mal interpretado. Pessoal, então é isso aí. Eu postei isso também no Twitter. E muita gente foi contra, né. Falou, não, 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 bota ali. Cara, esse BR. Esse cara é do mal, cara. Esse cara é satânico. O Nando Moura precisa mandar esse cara pro inferno. Eu falei, caralho, cara. Eu acho que isso aqui eles criticaram, entendo. Com toda a sinceridade do mundo, do mundo. Eu fiz vários vídeos aqui falando do BR. Falando que o BR é um cara que liga demais pra imagem dele. Ele tá amado que certo. Faz de tudo pra fazer o trabalho da forma mais perfeita possível. E ele tá mais do que certo, né. Errado tô eu. Sempre fazer um monte de merda aqui. E ficar reclamando, fazendo as mesmas merdas de sempre. Reclamando que as coisas não dão certo. O cara tenta fazer as coisas da melhor forma possível ali. E o cara tá aí há, sei lá, 10 anos na internet. Se mantendo no topo. Você pode criticar ele de todas as formas, cara. Mas, pô, falar que o cara foi... Que o cara é filha da puta, maldoso, malvado, perverso. E que o cara quis entregar o moleque pra Yakuza. É passar um pouquinho dos limites, não. Então, pessoal, é isso aí. Sigam lá nas lives do canal. Nimo.tv barra louco altar. Não sigam mais na Twitch. Twitch acabou. Lá os caras são perversos. Phil Chaves, ó. Phil Chaves é um cara do mal. Phil Chaves, sacanagem. Não é um cara do mal, não. Uma ferfilha da putice. Enganou a gente ali. A ideia boa. A má ideia. A ideia errada. Travestida de boa intenção. De boa intenção. O inferno tá cheio. Como já diria o nosso grande Nando Moura. Então, sigam lá na Nimo. Nimo.tv barra louco baltar. E qualquer coisa que você comprar no link do canal aqui. Você vai me ajudar pra caralho. Baltar, quero comprar um airfryer. Entra lá no site da Amos. Quero comprar uma televisão. Entra lá no site da Amos. Quero comprar um apoio de pé que eu comprei aqui. Sensacional. Entra lá no site da Amos. Quero comprar um M590. Baltar, um mouse silencioso. Entra lá. Que você vai achar tudo lá na Amos. Quero comprar Pecismo. Terabyte Shop. Você vai fortalecer muito a minha parceria aqui. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos. É nóis. Não seja um pela saco cancelador virtual do Twitter, hein, cara. Não dê essa vergonha aos seus pais. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui!